Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera É o dia de levar o Hudson Pra dar um rolezão de VT Você tá pronto pra isso, cara? Tô Você é louco, mano Qual que é o mais forte de andar até hoje, Hudson? Corvette? Eu acho que é Corvette? Corvette, né? É E o Hudson já ficou em choque Eu tinha que ter gravado a cara dele quando ele andou no Corvette Que ele já ficou em choque no Corvette E olha que o Corvette eu acho um carro muito mais suave de andar do que esse aqui Porque o Corvette é tipo Bob, Bob, Bob Vai embora, tá ligado? Isso aqui, irmão Esse aqui parece que você vai morrer E assim A parte mais legal do VT É que não é só aquele passo Uma sensação de morte Todos os crash testes que você vê desse carro aqui Você tem certeza que você vai morrer se você bater, entendeu? Então esse aqui é um Isso que é da hora desse carrinho aqui Esse aqui foi o primeiro Honda de 5ª geração que eu andei Ah, é? É, mas eu dei quando ele não tava bom, né? Não tava... É, eu tô ligado Tava zoadaço Não tava na oficina Aham Ah, é por causa dele que aqui eles já tão... Ah, foi por causa dele? Foi por causa dele Porque o bagulho é bom, né, mano? É bom, é gostoso, mano O motor interno é legal É um carrinho relativamente confortável É Eu tenho medo desses loucos que saem do nada Eu tenho medo desses loucos que vai dirigir filme os outros O Leozinho já tá acostumado, né? Se inscreva no canal do Leozinho, no Limits E aí, Leozinho, você já tá acostumado a andar esse aqui, né? Já tô acostumado com a tocada Já andou algumas vezes já O que você acha do VT-Z, Leozinho? Mano, dos carros que você tem Eu acho que o que mais pode impressionar Além dele é a M2, só Só a M2, né? Por ser um bagulho cabuloso É, entendi Mas não é cadeira elétrica igual isso aqui é Não É totalmente São coisas totalmente diferentes Se inscreva no canal aí, galera Todo dia tem vídeo novo São três vezes por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Sempre montando vários carros legais E trazendo bastante conteúdo da hora aí pra vocês Fala aí, esse bagulho é ridículo, né? O bagulho desprega do chão, mano Desprega O bagulho desprega Você viu o tanto que ele deixou a terceira? Eu, nem porra nenhuma Deu tela azul aí, Hudson? Rapaz, só senti E o Leozinho nunca andou nele tão forte assim também? Não O Leozinho nunca viu bagulho tão cabulando assim? Tem bota ainda mais mais alta Você é louco Você vai cair daqui, né? Ele tá meio solto mesmo, normal, relaxa É possível Cadeira elétrica mesmo, né? Esse aqui é cadeira elétrica de verdade mesmo É acento injetável, esse aqui? Já fica uma coisa pra você dar uma olhada Já quando você voltar pra casa Caralho Porque você senta aí, tá meio molengão Ai, cara O ruim de andar com o loco Eu sempre volto com o serviço Ó, o reloginho sai do lugar aqui, ó Esse aqui sempre sai Ele sempre descola do lugar aqui Deixa ele quieto aí Mano, o bagulho é doido, né? Fala aí É doido Dá pra entender não É louco Até agora eu não consegui olhar pra frente, mano Você acelera Por que? Você tá olhando pra quê? Eu sei lá Eu nem lembro, velho Tá desvorteado? Eu só escutei Olha a pressão Cuida a pressão aqui pra mim A pressão e a sonda, Hudson Você é o datalogger Vamos lá Você é louco, velho Ai, mano Esse bagulho é muito da hora Você tá maluco Eu gosto desse VTzinho por causa disso, tá ligado? Tipo, o carro é... Não dá pra explicar Não dá pra explicar o tanto que isso aqui anda Só o cara sentando aqui mesmo E vendo como o carro anda Pra o cara entender qual que é a brisa do carro É muito louco, mano É um conjunto da força Se empurrando, puxando Exatamente O barulho todo, velho Exatamente É isso aí O ronco parece de um carro de filme assim, tá ligado? É É exatamente aquele barulho dos tiktok E vai embora, mano Massa, hein, mano Massa demais Massa demais, né? Massa demais É uma ali passou de 100 ainda É verdade Não, mano A gente deu 150 ali O bagulho é místil Se a série D fosse tão boa assim Ah, mas os D são bons também, mano É, nunca andei num D, turma O problema de montar esses carros Só tem um BO desses carros aqui É que custa 100 milhão de dólares pra montar Só isso, só É Esse é o problema É que é caro com força, mano É caro, mano Só isso Porque de resto, mano O carro é tesãozaço Oh O logo de controle do carro, quer ver? Olha aqui, ó É massa ver a reação da galera em volta Vai dar pra você arrancar aqui Não, é só o, ó É massa que o assoalho pula junto, né? O assoalho pula junto Ó A Fiorino Você é louco, mano Eu não vou acelerar com a Fiorino Porque a última vez que eu acelerar com a Fiorino Deu ruim Ficou caro Ficou caro Sacanagem É o barulho do busão Graças a Deus Caralho, funciona o reloginho daí ainda? Funciona, mano É coisa boa É que só precisa arrumar a hora dele bonitinha O carrinho é zero Tá desligando É zero, mano Esse carrinho é zero Você vê que apesar do carro ser bravo e tal É suave andar de boa É de boa Você vê que o carro não é... Não é como eu vou falar Tipo, uma... Não é ruim pra andar de bagagem É gostoso Parece um carrinho original Exatamente Até fechar o difusor dele, ó Ó Pô É Suave Nem parece Nem parece que é turbão Só faltou ter ar-condicionado pra ficar filé mesmo Por que não dá pra pôr? Cara Pelo que me falaram, não cabe Entendeu? Não dá pra colocar a condensadora de ar-condicionado ali Não cabe Mas pesquisa pra nós Vamos ver se a gente consegue colocar Beleza Porque eu tenho compressor, tenho tudo Só falta colocar Ah, deve ter um jeito É, eu também acho que deve ter um jeito Puta, aí o carrinho ia ficar completo, hein, mano É Assim ele tem 50 de rodamento, calma Ah, descobri, eu fecho o olho Por que você fecha o olho, caralho? Eu sei lá, miami Tudo que é costoa tem que fazer tudo fechado, né É, é louco Mas você viu como puxa bem menos assim? Não, não vi, não Não viu, né? Tava de olho fechado, caralho Por que você fecha o olho, porra? Eu sei lá, cara Fica o olho aberto, caralho Ah, agora eu nunca mais deixo o desacelerar nada mesmo Não, eu tive um medo de roda Não, dirigir não é coisa Dirigir não é coisa agora Tem outra pessoa aí guiando, mano, é foda Caralho Que engraçado Não, não tem coragem de andar com o alemão da caravan, não Não tem coragem de andar com ele, não? Por que não, mano? Você é louco, velho Ele é mó suave Não, isso aqui eu sei que vai pra frente Não, ele anda reto, a caravan O meu medo da caravan, na real, nem é andar pra frente Tipo, de sair de traseira É freio, mano Freio e, tipo assim E curva Porque usa pneus em linguiça desse tamanho, assim, na frente Então é muito cabuloso Cara, é muito sinistro, velho Adoro esse carro Tá mal, velho Vou espalhar o outro, ele marca certo Nem marcou É muito pequeno, não pega no radar Deu excesso de pressão, ó Você é louco, velho Pra dar uma puxada mais limpa, assim, é mais gostoso, né? Você tá doido E aí, ficou de olho aberto agora? Agora eu vi O menino tá começando a querer acostumar com o carro É, parece que o bagulho vai empinar, velho É, a frente levanta, né? Isso que é da hora Massa pra cara Eu tô quase andando Pô, me dá pra caralho Olha aqui agora Dono de polo querendo zoar com nós, filho? Você é louco? É, cara, é muito da hora Eu quero te mostrar o brake boost desse carro É muito da hora Dá uma carregada monstro, assim, né? Quando você põe o pé pro lado, velho Isso é louco Acaba com tudo Olha o barulho dessa turbina E é da hora Da hora, né? É da hora Menino a rua errada, droga Eu imaginei Errei a rua É a emoção Já O tanto que esse carro faz de curva É absurdo Curva? Curva Tem suspa, caralho Tem Já suspa com over, tudo que dá Ô, viado De freia também Ah, que bom, né? Tem a pura de freia, caralho Caralho Obrigadaço, né? Ô, brigadão Esse banco também ajuda pra caramba Ajuda Ele te cola, né? Aham Subidinha, você dá hora pra acabar com tudo E a passadinha de marcha? Caralho Esse pneu aqui não é ninguém, né, mano? Não Esse pneu é bom, mano E a passada de marcha, nós entendíamos? DSG humano O da hora é que, tipo assim, você vem moendo Aí você pega um policial que não tá ligado nos carros Você pede tipo, zúr, o cara não vai falar que é o Civic Não vai falar, é, tipo, é suave o bagulho É 100% sleeper Ah, se bem que o bagulho é móvel, os furiosos, né, mano? Só cadastro no chão, azul Front lip, abriu o cofre, então fudeu Não pegou nada Não pegou nada Não pegou nada Ó, e é da hora que, tipo, ó, tô em 4.500 RPM, ó Não tem ninguém Tô de pé lacrado Caralho Ele pega depois do SIC um pouquinho, só Deixa eu ver se você consegue fazer um brake boost que eu vou te mostrar aqui da hora E o BT aqui dele, ó Ah, look Da hora o brake boost, né? Da hora, tá? Bom, o bagulho enche do nada e sai acabando com tudo Que cabuloso Já tira o pé do freio, já, ele já sai acabando com tudo na hora, muito louco Esse carro já andou a Interlacos? Não, eu tenho medo de colocar a Interlacos, estragou o carro É, judia, né? Ah, mano, é que assim, não é um carro preparado a refrigeração dele pra isso, entendeu? Esse é o meu medo Meu medo é estragar, tipo, por esquentar Não tem um radiador de óleo O radiador desse carro aqui, não sei se aguenta tudo isso, entendeu? Andar no tudão pra ele também é muito fácil, né? É, entendeu? Isso que é... E, tipo, teria que tirar potência pra andar a Interlacos Não dá pra andar com a Interlacos Porque, mano, vai lixar tudo Vai Vai acabar com tudo Mas esse carro aqui merece os toiozinhos na frente Precisava de um parzinho de toio pra andar na frente dele aqui Ele tem um semi-sleak aqui, mas... Não faz nada Não faz nada Serve pra nada o semi-sleak desse carro, ok? Você vê que qualquer aceleratinha ele já... Parece que o pneu tá careca, mano Parece E o pneu é novinho, velho E se botar um pneu bom, não é perigoso estourar a câmera, essas coisas? Não, esse carro aqui pode andar de slick, de boa Ele aguenta a porrada É isso que é da hora desse carro Tipo, ele... O câmbio desse carro aqui é muito bom, mano Ah, você não viu o jeito que eu passo marcha, velho? Sim Eu tentei passar marcha assim uma vez e o Sandero quebrou Porque o bagulho não aguenta Esse aqui é feito pra isso, cara Você vê que o câmbio é parrudo, mano Parrudo Você mete marcha do jeito que você quiser que o bagulho não dá nada Esse solzão de frente mata, né? Não mata Não dá pra enxergar nada Não vai acelerar aí não, hein? Ah, eu tô enxergando tudo, irmão Ué, você acabou de falar que não dá pra enxergar nada, cara? Eu só preciso enxergar uns três pães pra frente, tá bom É só o rumo que a gente tem que... É só o rumo, só Esse aqui nem vai pro rumo que a gente quer, né? Afechado, miado! Se fuder! Muito bom! Muito bom! Muito louco, velho! Pô, acabei de ter pia, velho Tá louco! Adoro ver o rumo do seu em choque Nossa, o tamanho do seu lombado, irmão, você é louco? É louco, tá bom Só cagando os negócios de correr de carro, mano Tá acelerando direção, mas eu acho que é por excesso de pressão Tá aparecendo, velho Acende e depois já apaga É Esse cheiro não é dele não, né? Oi? Esse cheiro não é dele não, né? Oi, a dele ainda bem Não, não É cheiro do Hudson, acabou de cagar nas calças Deu merda Deu merda literalmente, tá ligado? Hudson cagou nas calças no bagulho aqui Agora é a hora E o ponto certo é o lugar Tá pronto para isso? Vem aqui Vai, pô! Viu que o ônibus arrumou, vê? Chegar pra frente não precisava, caralho Você é louco, velho O bagulho é sinistro, irmão Você tá maluco Você é louco, mas legal que o parque de diversão, mano Agora o Hudson já tá suave já no carro Ah, tô de boa Já tô curtindo, velho No começo tava em choque o menino Você é louco, velho Esse carro é da hora, velho Massa, massa, massa Massa e carro é da hora Tá maluco Realmente Mentira Tava fechado Tava fechado de novo Tava manco Tinha esquecido do difusor, velho Eu sempre esqueço desse difusor, mano Eu sempre fecho ele e acabo esquecendo Vamos acelerar aqui, não Vamos dar uma esfriadinha no carro De boa Vamos dar uma fichadinha ali atrás Eu tava vendo que ele não tava lixando tudo que ele devia lixar A galera devia estar comentando Vai, abre o difusor, abre o difusor Que os caras sempre ficam, mano Os caras sempre esquecem de fazer o bagulho certo É muito louco, né? Como o carro é de boa pra andar de boa É bom, velho Ele é muito bom Tô vendo como é suado O que eu me pergunto de 10, 10 segundos é Puta, será que o meu cívico vai ficar assim, velho? Não precisa andar tanto, mas gostoso, tá ligado? Não, vai ficar, vai ficar A gente vai fazendo ele ficar Só fazer e revisar certinho Vamos dar um check-up no carro aí, volta Só pra... Eu tenho meio cagaço dessa... Da roda cair Não vai cair nenhuma peça Acelerar de segundinha Aqui dá pra acelerar Ô, louco Aqui é o lugar pra acelerar Esse ganchinho de pan Não é nada Acabou Acabou Rapidão, mano Acabou, acabou Tinha mais uns 10 por hora pra andar Mas tinha uma lombada aqui, ó Então já resolvi abortar a missão Já tava bom, já Mesmo assim, acaba rápido pra caramba Acaba rápido pra caramba Menos de 20 segundos, velho É Tinha a M no bagulho Menos de 20 segundos Caralho É sensacional Isso é louco, velho Ai, ai, ai Aqui que é a famosa 4 pistas É Você nunca veio aqui, caralho? Eu vim, mas... Não é porque a gente trabalhou junto lá ainda Entendi Faz uma cota, então Vixe, faz só, né? E aí, o que você achou do brinquedo? Quero um Quero um É animal, né, mano? É demais, velho O bagulho realmente é sinistro É de outro planeta do carro É muito massa, velho Muito massa Eu falo que, tipo assim, esse carrinho aqui é um carro que eu não tenho a mínima vontade De trocar, de pegar outro e nada assim Porque ontem você vai arrumar algo parecido com isso É difícil, hein? Não vai ter, mano Acho que é difícil Não vai ter nada parecido com isso aqui, é impossível Não só pela potência, mas pela estética do carro também, mano Pela estética, pela dinâmica Olha o brinquedo de 3zinho aqui, viu? Olha que da hora Agora o cabinei dormiu Dormiu Animal, velho Animal, né? Esse carro aqui é tudo de bom, mano É tudo de bom o bagulho É simplesmente perfeito, velho O carro é perfeito É surreal o tanto que o bagulho anda Você viu como a suspa mexe? Como precisa das buchas de bandeja ali? Trocou aquilo ali o cavalo Uma maluvinha Da hora, valeu pela rolezão aí Valeu ser, mano Vamos junto Da hora Você curte o seu trampo, Hudson? Demais Demais, é da hora? Eu gosto, né, mano? Como é que eu não vou arrumar pra ti? Vai, eu tô horário de serviço, viu? Como que eu não vou gostar? Se inscreva no canal aí, galera Clica na bolinha pra eu se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim? Clica aqui em cima E por outro lado A gente se vê no próximo vídeo